Eles precisavam de férias A família tá entediada, a gente tem que agitar um pouco Nós quatro vamos fazer uma viagem? Paris? Não, muito melhor Nós vamos de carro ao ônibus Quatro mil quilômetros num carro com acessórios duvidosos Mal sabiam que a aventura não ia estar no destino E sim no caminho Ai meu Deus, ele levou nosso dinheiro O que foi agora? Estamos quase sem gasolina Aqui não tem sinal nenhum Hoje, depois de altas horas, muito perrengue Mas muita risada também Férias frustradas em Supercine